Eu não aguento mais, eu juro que eu não aguento mais! No vídeo de hoje, nós vamos jogar a cópia de Pop Playtime de número 4792, chamada Toitopia! E aí, Mr. John! Eu acabei de conseguir uma pista para o seu próximo artigo no jornal. É sobre esse lugar chamado Toitopia. Ele costumava ser um incrível parque de diversões coberto para as crianças. Uma verdadeira utopia para elas. Mas já faz um tempo que ele está abandonado. Parece que ele foi fechado há mais ou menos um ano atrás. Escuta essa, graças a desaparecimentos misteriosos. Nossa, minhas crianças eram completamente obcecadas por esse lugar. Especialmente depois de terem visto aqueles comerciais na TV. Mas você sabe, eles fecharam por uma razão. Mas no entanto, eu acho que nós deveríamos ser os primeiros a escrever um artigo sobre esse caso. O mistério, a intriga, seria perfeito para o jornal. Eu mal posso esperar pelos burburinhos, o reconhecimento. Você sabe, tudo de bom que pode vir com o sucesso dessas notícias. Ah, desculpa, eu só estava devagando. Por favor, só ignora essa última coisa que eu falei para você. Bom, boa sorte lá dentro. Eu acho que você vai precisar. Então aqui estamos nós, na Pop Play Com... Quer dizer, na Toytopia. Já na primeira cena, a gente consegue ver que gastaram todo o estoque de extrato de tomate, esparramando eles nas paredes e no chão. Olha, tem uma tora de madeira toda busuntada de sangue. Alguém levou uma paulada sinistra, hein? E pelo telefonema que a gente acabou de receber, parece que a gente é um jornalista em busca de descobrir o verdadeiro motivo pelo qual o parque de diversões Toytopia foi fechado. E qual arma de destruição cabulosa eu trago para um cenário macabro desse? A porcaria de uma câmera de 1900 e Guaraná de rolha. Mas jornalista é um imbecil mesmo, viu? Ó, aqui tem uma alavanca, a gente pode puxar e provavelmente vai abrir a porta de entrada para a Toytopia. É sério isso? Uma estátua gigantesca bem no meio da entrada do estabelecimento. Calma, Hugwood! Eu sei se está sendo copiado pela trilionésima vez, mas abaixa essa faca, pelo amor de Deus! Então esse bicho abobado é o mesmo bicho abobado que está nessa estátua de ouro gigantesca no centro da sala. Então será que ele é o mascote de terror principal desse lugar? Eu não faço a menor ideia. Só quero abrir essa carniça de portão. Como é que eu faço isso? Ah, tem uma bitela de um botão de todo tamanho com quatro setas apontando para ele. Pronto, abri a porta. Ó, tem uma lanterna aqui do lado do extintor de incêndio. Eu posso pegar a lanterna? Não, não dá para pegar a porcaria da lanterna. Na verdade eu queria mesmo é o extintor. Eu ia afundar a moleira desse bicho esquisito numa porrada só. Jesus amado, mas é rastro de sangue para tudo quanto é lugar. Esse lugar não é um parque de diversão para crianças? Tem essas paredes pesadas de pedra que parecem mais um presídio. Dá para abrir essa porta? Não, não dá. Dá para abrir essa porta? Também não dá. E essa porta aqui? Esse jogo é uma porcaria. Isso que era para dar susto? Amigão, mexe comigo para você ver se eu não sento. O flash na sua cara. Meu Deus do céu, mas que arminha é essa? A varinha abre portas. Ah, amigão. Você tem uma varinha mágica para me prestar aí? Pressione o botão esquerdo do mouse para usar a varinha. Pronto, arrumei uma varinha. Ah, porque essa porta aqui, diferente de todas as outras quatro, eu magicamente posso abrir. Ah, aqui a gente pode pegar uma lanterna e a gente tem a varinha mágica. Ah, então esse cidadão aqui é um mágico. Para mim era só um tapado de cartola mesmo. Vingarde o lave a louça. Piada ruim. Tá, eu estou com a varinha na mão. Isso não faz o menor sentido. Meu Deus do céu. Galera, que diachos é aquilo dentro do túnel? Ah, minha nossa senhora, nós estamos lascados. Será que é o gato que está desenhado na parede? Amigão, você quer um whisky sachê? Eu não vou descer esse tobogã aqui, mas nem que a vaca... Não, 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 não. Não desce não, animal, não desce. Boa, pangaré. Acabou de assinar sua sentença de morte. Agora nós temos desenhado na parede o Fred Fazbear Peludo Preto. Bom, pelo menos agora sim a gente pode falar que a gente chegou em algum lugar que se parece um parque de diversão. Quer dizer, mais ou menos, né? Ó, tem uma alavanca aqui, vamos puxar ela. Não aconteceu nada. Aí aqui a gente tem um quadro falando, ilumine o olho. O olho de quem? Aqui do lado a gente tem uma porta trancada e em cima tem uma placa que está falando. Conheça o seu mascote. Se o mascote que eles estiverem falando é aquele gato que parece que veio direto do inferno... Eu não quero conhecer mascote nenhum, não. Será que se eu abanar a varinha, a porta abre? Não, não abre não. Mas vocês provavelmente nem perceberam isso, porque não dá pra ver porcaria nenhuma. Do outro lado a gente tem uma outra porta, mas parece ser de uma atração que está fechada. Porque está falando, voltamos em breve. Ah, peraí, 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 galera. Ilumine os olhos. Será que são esses olhos aqui? Ó, vamos trocar pra câmera. Vamos tirar uma foto com flash. Aí agora eu faço o quê? Ah, tem que tirar no zoom da câmera. Aí os olhos viram pra trás de um jeito muito macabro. E a piscina de bolinha se abre. Ok. Pra que que eu vou precisar entrar na piscina de bolinha? Agora eu entendi. Eita, preula. O gartão me apagou, fi. Onde é que eu vim parar? Jesus amado. Ainda estou no parque de diversões? Olha, tem um murão de pedra todo arrebentado do nada. Estou falando, fi. Calma a bomba nesse estabelecimento. Vamos pegar a lanterna. Vamos pegar a lanterna. Vamos pegar a lanterna. Deixa eu falar, não dá pra pegar a lanterna, não. Tem uma porta fechada. Dá pra usar a varinha pra abrir? Ô, mas que varinha inútil. Aqui tem uns botões coloridos. Então, temos um enigma. Provavelmente tem uma ordem certa que a gente tem que pressionar esses botões. A gente só tem que descobrir qual que é a ordem. Ô, mas que beleza. Olha que cena maravilhosa. Um monte de marca de mão ensanguentada. Tem um tocador de fita em cima desse gaveteiro. Dá pra gente ouvir alguma coisa? Ei, ei. Se alguém tiver ouvindo essa fita, por favor, me escuta. O... Escapou da prisão dele. E aquela coisa tá tentando escapar. Por favor, vá pra sala de manutenção agora. E feche todas as portas. O código é verde, vermelho, azul, rosa, amarelo. Obrigado pela informação. Verde, vermelho, azul, rosa, amarelo. Aí, deu certo. Essa porta aqui se abriu. Nossa senhora. Olha o naipo do túnel que eu tô entrando. Olha, tem até um trenzinho personalizado com o mago. Tá dando uma bicuda, viu? Tô sentindo que eu vou tomar um susto a qualquer momento no meio desses túneis. Ah, mas tá na cara, bicho. Alô? Tem alguém aí? Eu nem sei o que que me atacou. Vamos entrar nessa carniça de túnel de novo. Dessa vez, eu vou andando de costa, hein? Quero ver quem foi o Lazareno que me pegou por trás. Covarde do caramba! Ai, caramba! O que que foi isso, bicho? O que que é isso? Ah, pelo amor de Deus. Olha! Ele desaparece do nada, sem mais nem menos. Por quê? Ai! Eu não vou falar nada. Mentira, eu vou falar assim. O marmute é tão grande que ele não consegue nem andar no túnel direito. Ui, apre esse bicho, que coisa... Pode desaparecer? Eu acho que esse jogo tá totalmente quebrado. Será que o jogo quer que eu tire uma foto dessa aberração? Vai ficar sumindo sem mais nem menos. Ó, a porta fechou. Então ele vai aparecer agora a qualquer... Momento. Eu não entendi, foi nada. Olha lá, ó. Tira a foto dele, ele some. Tira outra foto! Oi, sai correndo, ele tem medo de flash. Ah, mas pra onde é que eu vou agora? Ó, tem um túnel aqui. Eu posso entrar? Posso, mas... Olha que passagem esquisita. O lugar tá todo escuro, eu não consigo ver um palmo na minha frente. Vamos tentar vir pra cá. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ó, lá vem ele, hein? Você sai daqui, lazarento. Vamos tentar passar pro outro lado. Eu não consigo ver nada. Olha lá, ó o bicho aqui. O que você tá fazendo aqui? Não, é sério. Depois que você atravessa esse túnel, dá pra ver... Que você vai parar do outro lado. Mas não tem nada! Eu já odeio muito esse jogo. Ô, meu Deus do céu, mas o que que essa lazarença de jogo quer que eu faça? Sai, gato chato! Eu nem sei se é um gato. Lá, lá vem o lazarento de novo. O tonto é tão grande. Ele não consegue passar pelo túnel direito. Maluco, eu vou surtar! Será que esse jogo quer que eu fique tirando foto desse pangaré até esse portão aqui se abrir de novo? Ah, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tirar foto desse abobado. Olha, o bicho é todo esquisito. Ele fica emperrando no meio do túnel. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui! Sai! Lá vem ele! Sai fora! Eu realmente espero que a solução dessa batalha seja ficar tirando essas fotos toscas. Não tô só fazendo papel de trouxa. Ó, não é que era isso mesmo? O portão abaixou. E tá vindo um carrinho de trilho aqui. Eu entendi, foi porcaria nenhuma. Ah, tem um pedaço de alavanca dentro do carrinho. Aí a gente pode pegar. Provavelmente a gente encaixa em algum lugar pra abrir uma dessas portas aqui, ó. Ah, essa aqui, ó. A gente pode colocar aqui. Puxa a alavanca. E essa porta vai se abrir pra uma caverna dentro de um parque de diversões. Esses jogos de mascote fazem total sentido mesmo, viu? Agora nós temos quatro estátuas. Em cima delas tem o número 1, número 2, número 3 e número 4. Será que eu tenho que memorizar elas de algum jeito? Tá, vamos vir aqui pra próxima sala. Segurança da porta do teatro. Tá querendo me dizer que depois dessa caverna, depois desse precipício, tem um teatro. Eu não vou falar nada. Use a varinha para mover a caixa. É, tem a caixa ali na frente. Tá, a caixa se levantou. Depois ela desceu. Bom, eu acho que primeiramente tem que resolver a questão da senha da porta do teatro. E a resposta tá nessas estátuas aqui. Tá, mas essas estátuas, apesar de cada uma tá num posicionamento diferente, elas parecem ser exatamente iguais. Ah, galera. Não sei se vocês estão reparando, mas atrás da caixa parece ter um papel na parede. Eu acho que eu já entendi. Eu uso a varinha pra levantar a caixa e rapidamente eu troco pra câmera e com zoom eu consigo ver o que tá no papel. Parece que tá escrito 41232. Pô, mas esse jogo tá querendo piorar meu astigmatismo. 1, 2, 3, 2. Opa, escutaram barulhinho? Eu acho que deu certo, hein? Será que abriu mais uma porta? Vamos voltar pra sala principal. Abriu essa porta aqui. Ah, é aqui que fica o teatro. E eu achando que ficava depois de uma caverna. Mas eu sou um tonto também, viu? Então aqui estamos, rapaziada. O teatro da Toytopia. Vamos abrir essa porta. Olha. O teatro até que é bonitinho, hein? Você quer postar quando vai aparecer outro bicho dos infernos. Alô? Tem alguém? Aí. Olha, mano. Esse é o catnap de baixo orçamento. Não, na moral, que coisa horrorosa. Amigão, vai no dentista, pelo amor de Deus. Esses seus dentes estão completamente podres. Aqui a gente tem um atirador. E lá na frente, tá falando pra eu atirar nos peixes. Mas é sério que enquanto eu fizer isso, esse gato capiruta vai ficar olhando pra gente? Eu nem sei se essa arminha tá funcionando. Ah não, tá assim? Mané, atirar nos peixes. Vou tirar na fuça desse cidadão. Toma! Toma outra pra largar de ser trouxa. Bem ali do lado, tem um botão pra gente começar a brincadeira. A gente deve ter que atirar nele. Ah, do nada decidiu funcionar. Mano, eu não tô conseguindo ver nada. Tá muito escuro, caramba. Ó, tem um peixe ali em cima, eu acho. Ai, pelo amor de Deus, gente, tá muito escuro. Alguém acende a luz, por favor. Toma peixe, toma peixe. Eu tô acertando um tilápia com as bolinhas coloridas de borracha. O que eu tô fazendo da minha vida? Morre, morre, morre. Isso aqui não é uma arma qualquer. Isso aqui é uma bitela de uma metralhadora. Até quando eu vou ter que ficar assassinando brutalmente peixes, hein? Foi? Ah, abriu as cortinas do palco. Ih, o gato lazarento continua olhando pra mim. Aí a gente tem um papelão de palhaço. E como todo jogo de terror de mascote, a gente tem que ter um desenho macabro feito por uma criança. Sei lá, eu tô sentindo que ele vai me atacar a qualquer momento. Tem um botão aqui no palco. Eu pressionei. Tô com medo. Ah, essa porta aqui se abriu. Simbora pro backstage. Ou, no caso, entrar nesse túnel aqui. Ah, pelo amor de Deus, esse túnel tá todo enferrujado. O gato, cê fica aí do outro lado, hein? Cê não vem de gracinha, não. Pelo amor de Deus. Ah, desgracento me trancou aqui dentro. É agora que eu pego o tétano mesmo, viu? Siga a linha. Amor, isso é um barulho de criança? Ai, caramba! Meu Deus! Minha criança não. É o satanás mesmo. Jesus amado, Jesus amado. Corre! Amigão, botaram fogo nessa cara e apagaram na base da paulada? Cê tá doido, bichão. Cê é feio demais. Pô, não precisa ficar ofendido também. Eu tava brincando. Ó, lá vem o bichão. Lá vem o bichão. Corre! Sempre nas canelas. Vai, 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 vai. Não olha pra trás dessa vez não, tonto. Só vai pra frente. Bora, 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 bora. Não olha pra trás. Corre, corre. Eu poderia ter tirado foto dele e sair correndo. Agora é tarde demais pra eu descobrir. Vai, 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 vai. Quase lá, quase lá. Sai, 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 sai. Esse jogo é uma coisa, viu? Olha, do nada. Tem um saco de pedregulho. Parece que o lugar foi abandonado no meio de uma obra. Aposto que esses caras são sem dinheiro pra continuar comprando cimento. Aqui nós temos uma porta fechada e uma placa. bem triste. Aqui do lado, ó, parece ser um painel de energia. Ah, se eu usar a varinha, o portão se abre. Nossa senhora, velho. Aonde que eu vim parar? Deixa eu adivinhar. É o grande laboratório secreto que está debaixo do parque de diversões. Ai, caramba! Ah, não, 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 não. Sai fora. Sai fora, ô gato de baixo orçamento. Ah, é lógico que a porta tá trancada. Vou pegar a câmera, tirar a foto. Sai, sai. Ah, vai escovar esse dente, seu... Bicho podre do caramba. Cada vez mais ele me manda pra esse catacumba dessa pocilga. Pra variar, mais escombro. Falando, fica uma bomba aqui, não me avisaram. Vamos bater com a varinha. E o portão se abriu. Falando, a gente veio parar no laboratório secreto. Onde houveram vários experimentos com crianças e blá, blá, blá. Tô de saco cheio dessa história. Ah, o que foi agora? Ora, ora, ora. O que nós temos aqui? Um humano novinho em folha. Seja bem-vindo ao meu teatro. Uhuhu. Vamos ver o que você consegue fazer. Boa sorte. Você vai precisar. Eu falei que eu não aguento mais. Então, como vocês viram, essa porta se abriu. A lâmpada aqui não tá funcionando direito. Não para de piscar. Ela já vai me causar epilepsia. E parece que tem alguma coisa escrita na parede. Mas tá muito escuro pra eu entender. A varinha pode mover plataforma. Ah, tá. A varinha pode mover a plataforma. Nossa, mas vou ter que pisar nesse bagulho aqui? Olha que cacetagem faz que ele tá saindo. Os fios tá tudo desencapado. O que acontece se eu tentar pular? Esse jogo, com certeza, tem um excelente sistema de pulo. Vou bater com a varinha nela primeiro. Pra ver se acontece alguma coisa. Não acontece nada. Vamos tentar pular de novo. Ok, foi. E agora eu faço o quê? Será que se eu bater a varinha naquela plataforma vai? Não, não tá indo. Ah, agora a plataforma veio, ó. Ou seja, pelo visto, o jogo só funciona quando ele quer. Agora, será que eu consigo bater nessa mesma plataforma que eu trouxe pra cá? Ah, deu certo. Aí eu vim parar aqui. Vamos tomar cuidado que essa plataforma é móvel. Beleza. Foi. Vem pra cá. Boa. Aí agora eu bato nessa de novo. Eu vou vir pra cá. Vem aqui. E agora é só a gente atravessar pra cá. Boa. Nós temos mais uma porta. E aqui do lado nós temos uma alavanca. Vamos puxar. Esse era o seu grande desafio, ô mago magricela? Ah, mas é lógico. Viremos parar numa outra caverna agora com um lago ácido de Chernobyl bem aqui na frente. Ah, não. É só o chão do lugar mesmo. Jesus amado, aonde é que eu tô dessa vez? Do nada tem um motor de carro sendo içado por aqueles equipamentos que você vê em oficina de conselho de carro. Esse jogo não faz o menor sentido. É que do lado nós temos duas portas. Uma aberta, outra... Eu consigo sentir o seu medo. Que medo, que medo. Cala essa boca. A gente tinha a porta pros testes de mascote que estavam abertas. Mas elas foram fechadas em um lugar que foi aberta. Foi essa porta aqui que tá falando Corrida do Wallace. Corrida do Wallace. Lá vem besteira. Eu encontrei você. Ai, o bicho tá aqui. Ah, eu não entendi a corrida. Só eu que tenho que correr. Ah, mas a porta tá trancada. A porta tá trancada. Ah, tem alguma coisa ali em cima, hein? Tem alguma coisa ali em cima. Tá rindo o quê, magricela? Ah, não, galera. Provavelmente a varinha abre essa porta. Quer ver, ó? Aí, ó. Era isso mesmo. Abriu. Você sai fora, ô varapau de três metros. Vai, abre, abre, abre. Boa. Corre. Vai, abre, 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 abre. Ah, não. Tem olho. Pega a câmera. Rápido. Tira a foto do olho. Isso, isso, isso. Não abriu. Vai, abre. Poxa, não tem que tirar a foto do olho, não, pra porta abrir? Ah, agora abriu. Não, não. Você só pode estar de brincadeira comigo. O bicho que deveria me perseguir bugou na parede. Ele bugou na pa... Esse jogo é incrível. Aê, amigão. Finalmente desengastaiou, hein? Tava passando vergonha. Tá, agora a gente tem mais uma porta trancada. Ah, tamo precisando de uma alavanca. Pera aí, pera aí, amigão. Pera aí, sai. Sai pra lá. Calma, 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 calma. Vou atrair ele pra cá. Ou talvez não. Pra que essa gritaria toda, gente? Bom, já que esse animal decidiu parar de me perseguir pra esfregar a cara na parede, eu vou simplesmente pegar a alavanca na maior calma do mundo, vou encaixar ela aqui, vou abrir esse portão, vou dar o fora dessa porcaria de casebre caindo aos pedaços. Agora é tarde demais, amigão. Você volta pra sua parede. Corrida do Wallace. Hã? Tá mais pra parede do Wallace. Vamos abrir essa porta. E aí a gente chega num túnel com um minecart. Tá? Vamos entrar aqui dentro. Vocês querem apostar quanto? Que eu vou entrar nessa bodega? E aí o capítulo vai terminar? Foi o descarrilhão desse trem. Vamos entrar aqui dentro. Olha como é que o minecart samburila. Nossa, esse bagulho deve estar todo podre. Não, a gente não descarrilhou não, só entrou escuridão lá dentro. Que alegria. E assim, a gente termina provavelmente o primeiro capítulo de Toytopia. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Que a gente conseguiu a proeza de um jogo de mascote de terror. Ser pior do que Gart of Bambam. Não, é sério. Esse Toytopia é simplesmente horrível. Jogo copiado sem originalidade nenhuma. O jogo não foi simplesmente copiado, não. Ele foi extremamente escarrado de Pop Playtime e Gart of Bambam. E os moços que deveriam te perseguir são completamente bugados. Meu Deus do céu. Essas carniças de jogo ainda vai me deixar maluco da cabeça. Mas calma, não sai desse vídeo ainda. Porque nada é tão ruim. Não pode ficar pior. Como a gente tá falando de cópias que conseguem ser pior do que Gart of Bambam. Há um tempo atrás, eu trouxe pra vocês uma demo curta de um jogo de terror chamada Muse. Parece que ele andou passando por algumas atualizações e eu pensei. Por que não continuar a nossa tortura conferindo o que essa carniça tem de novo? O legal é que a gente já começa esse jogo com um papel na nossa cara. Com um texto gigantesco. Amigão, passou de quatro linhas e eu nem leio. Ah, eu me lembro desse lugar aqui. Eu não faço a menor ideia do que é. É um parque de diversão pra criança. É uma creche. Eu sei lá, eu não dou a mínima. Mas eu vou reconhecer que essa gangorra aqui balançando sozinha é bem assustador. Já vamos vir aqui pra primeira sala. Parece ser a recepção. Tem inclusive uma lanchonete cheia de doce. Vou pegar um pra mim, hein? E como eu já joguei o inicinho desse jogo, eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Mentira, eu não lembro de porcaria nenhuma. Ah, eu lembro disso aqui, ó. Nesse jogo, a gente controla uma arma de brinquedo. Vamos pegar ela. E se eu não me engano, pra gente abrir essa porta aqui, a gente tem que acertar aquelas três colheres ali em cima ao mesmo tempo. Chumbo grosso, chumbo grosso, chumbo grosso. Foi! Abrindo a porta e vamos para a próxima sala. Aqui no chão, a gente tem uma chave azul que a gente coloca nessa cancela. E aí, a cancela vai se levantar. E aqui, a gente tem que encontrar a próxima chave colorida. Se eu não me engano, a chave ficava atrás desse cubão aqui, ó. Amigão, sai da frente! Ah, é isso mesmo, galera. A chave laranja aqui. Lembrando que eu sei dessas coisas, porque como eu falei pra vocês, eu joguei o inicinho do Muzi antes. Aí agora, a gente vem na cancela que tem a luz laranja. Coloca aqui, abre a cancela. E aqui nós vamos ter nada mais, nada menos que o primo do Hugwug do interior. Olha que balcão horroroso. Esses monstrenos não gostam de ir no dentista mesmo, né? Aí, bem atrás dele, dá pra vocês verem que tem uma chave verde. E aqui no chão, nós temos vários pisos, cada um com um símbolo diferente. É só a gente vir onde tá piscando de verde os símbolos no papel e pisar nas plataformas correspondentes. Pisa no círculo. Corre no círculo, corre no círculo. Beleza, pisamos. Agora, pentágono triângulo. O pentágono tá aqui na ponta. E o triângulo tá... Aqui vai... Boa! Agora é X, círculo. X... Ah não, pisei errado. O X era esse aqui, velho. Mas também, o símbolo é igual a cruz. Pisa no triângulo, pisa no triângulo. Aê, foi. Agora, eu só preciso pisar no X, que eu acho que é esse aqui. E eu acho que a gente terminou o jogo. Ô, Hugwug da Shopee, dá a chave aí. Aê, valeu, meu parceiro. Pode voltar a dormir agora. Grande abraço. Agora, a gente vem nessa cancela aqui. Se eu não me engano, essa cancela é pra fazer um parkour lazarento. Ele é muito chato. Ele é muito chato, porque as plataformas são extremamente finas. Olha pra isso. Já caí. Mas, eu posso vir aqui nesse painel, clicar no botão verde de fácil. E todas as plataformas vão se abaixar. Com exceção dessa última linha aqui. Eu não tô nem aí, meu parceiro. Vou no modo fácil mesmo. Tô na base do zero paciência. E aqui em cima, a gente consegue a chave vermelha. Agora, que vem a desgracença em forma de desafio. Que eu vou abrir esse maldito labirinto aqui. E se preparem pra eu ficar completamente preso nele. Se vocês observarem pelo tamanho do cercado, dá pra perceber que o labirinto nem é tão grande. Mas eu lembro que ele tinha um sistema que você ia andando. Dependendo do caminho que você fazia, algumas portas se abriam e outras fechavam. Então, tem um caminho certo pra você fazer. Vocês viram o que eu acabei de ver? Aquilo ali era um fantasma feito de papelão? Então, tá bom, né? Será que ele tá me indicando pra que lado que eu tenho que ir? Se for isso, seria maravilhoso. Pelo visto, não tá não. Ele sumiu. Ah, não tá sim, ó. É só eu vir pra cá agora. Ah, mano. E agora eu vou pra onde? Aqui, ó, aqui, ó. Ele apareceu aqui. Será que é pra eu dar a volta pra cá? Beleza, vamos girar pra cá. É isso mesmo! Antigamente, não tinha esse fantasma. Agora, ele aparece pra Itigiano. Pô, aí os criadores desse jogo me andaram bem, viu? Porque esse labirinto, antigamente, era uma carniça que vocês não estão ligados. Deve ter ficado preso mais ou menos umas meia hora. Ó, ó, ó. Ele tá aqui. Mas pra onde que eu vou agora, então? Ai, caramba! Eu tinha esquecido disso! Sai daqui! Sai! Fome! Olha! Derrubei o meu corão com uma bolada na testa. Vamos pegar a chave roxa. Pô, mais serião agora, galera. Na hora que o jogo merece elogio, a gente elogia. Os caras mandaram muito bem consertando esse labirinto, colocando esse fantasma. Ah... Esse... Esse bicho não tava aqui antes. E ele tá segurando um papel. Viva, vu! Vio, vei, bac, mi! Ah! Ah, entendi tudo. Mas eu acho que ele tá falando, me ajuda. Ele tá apontando pra uma chave amarela. Amigão, sinto muito. Eu não sei se você é daltônico, mas o que tá na minha mão é a chave roxa. Se eu não me engano, eu tenho que levar ela pra sala anterior. Aí eu coloco ela aqui. E aí vai cair duas paradas dessa máquina. Parece ser uma nova arma colorida. O que ela tem de especial? Ela solta a bolinha igual a outra. E eu encontrei uma outra parada que parece ser um chaveiro. Tá, o que eu faço com isso? Será que eu consigo abrir essas portas? Ah, eu acho que é, hein? Não, não, não. Deixa eu ver se abre essa aqui. Ah, essa porta aqui se abriu. Beleza, vamos abrir ela. E vamos voltar de onde a gente veio. Não é sério, olha pro nave desse túnel. É lógico que as luzes não vão acender, né? Carniça. Pô, rapaziada, pelo amor de Deus, tá escuro demais. Ah, não. Quem fez esse barulho? Ah, tem um interruptor aqui que eu posso ligar aí. Pô, mas eu sou burro às vezes, que pelo amor de Deus, viu? A partir desse ponto, tinha acabado a demo. Isso tudo que vocês estão vendo é coisa nova. Aqui nós temos um elevador. É sempre uma péssima ideia pegar elevador nesses jogos de terror. Mas sim, bora chamar ele. Ah, minha nossa senhora. Pra que você tá fazendo isso, burraldo do caramba? Dá a minha volta e vai embora desse lugar. Ah, meu Deus do céu. Mais lugar escuro. Deixa eu adivinhar. Viemos parar no laboratório secreto. Eu já falei que eu não aguento mais essa história. Tem uma porta aqui com o número 16. De novo, pra gente poder abrir ela, tem que ter um interruptor. Mas dessa vez eu tô sem. Parece uma alavanca aqui. Vamos puxar. Mentira, não vamos não, porque ela tá engastalhada. Ah, dá pra ver esse painel de energia aqui, ó. Aqui a gente tem o interruptor da sala 16. Nós temos seis alavancas diferentes. Parece que a gente tem que puxar essas alavancas numa ordem. Mas tá faltando parte do papel que me fala qual que é a ordem. Vamos colocar o interruptor aqui. E aí a porta vai abrir. Alô? Tinhoso, você tá aí dentro? Minha nossa senhora. Um esqueleto versão animatronic. Ah, tem um interruptor de luz aqui. Graças a Deus. Olha que viagem. É uma sala cheia de cadeira. Tem uma câmera de filmagem. Como se eles estivessem filmando essa coisa bizonha que tá do outro lado. Dá pra abrir essa porta que dá pro esqueleto? Não, dá não. Graças a Deus. É melhor assim. Pra variar no quadro, várias informações com elementos químicos que foram utilizados. Nos experimentos do laboratório secreto. Pelo amor de Deus, é tudo a mesma coisa. Ah, olha aqui dentro do armário, rapaziada. Eu acho que tá falando que uma chave inglesa pode quebrar o vidro. Bom, aqui a gente tem uma chave inglesa. Eu peguei. Ó, amigão, não faça isso não. Não quebra o vidro que tem um lazareno do outro lado. Eu falei pra você não fazer isso. Ó, amigão. Você não vai levantar daí não, né? Pelo amor de Deus, não me disse que você vai começar a se mexer. Senão, ó, é pipoco na cabeça. A gente consegue entrar aqui dentro agora. Que beleza. Tô felizão. Fica parado aí, pelo amor de Deus. Fica parado. E aqui em cima dessa mesa, a gente tem as sequências das alavancas que estavam faltando no outro papel. A sequência é pra baixo. Pra baixo. Essa aqui pode ficar pra cima. Essa aqui fica pra baixo. Essa fica pra cima. E essa fica pra baixo. É isso? Ah, acertamos, galera. Pera, a porta se... A porta emperrou porque o lugar tá caindo aos pedaços e nada fun... Eu não entendi, foi nada. Pelo menos estamos na sala nova. A gente tem uma porta fechada aqui que não dá pra poder abrir. Tem uma outra porta pro lado de cá que também não abre. E aqui a gente tem uma outra salinha que precisa de um interruptor pra poder abrir a porta. Ó, onde é que tá esse outro interruptor, hein? Tem alguma coisa aqui atrás. Ah, é uma bateria. Eu sei onde é que eu tenho que colocar. É nesse elevador aqui atrás, ó. A gente coloca a bateria aqui. Puxa a alavanca. E o elevador vai funcionar. Boa! Aí a gente vem aqui pra cima. E a gente encontra o interruptor daquela salinha que tava trancada. Dá pra pular aqui de cima? Como é que não quebrou a perna? Eu não sei. A gente vem, coloca aqui. Agora a porta se abre. Tem mais uma alavanca que a gente puxa. E aqui a gente tem uma máquina com quatro alavancas. E é claro, mais um desenho macabro feito por uma criança. Tô falando que esse jogo é tudo igual. U1, P2, U2. Tá, se a gente vier aqui nesse quadro, tem uma tabela com uma hora, duas horas, três horas. E aí tem um monte de risquinho, mais três. Tem umas contas ali embaixo. Tem um jogo da velha. Eu sei lá o que eu tenho que fazer. Bom, deixa eu puxar essas alavancas pra ver o que acontece. Não acontece porcaria nenhuma. Elas não tão funcionando. Também só tem trem véio aqui dentro. Tá tudo enferrujado. Pô, pra onde é que eu vou então? Será que essa porta não abre? Não! Ai, caramba! Nossa senhora! É o Hugwug versão coelho. Ah, pra onde é que eu vou? É o festival dos Hugzinhos. Cadê minha arma quando eu preciso dela? Ô, porcaria véia. Não, 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 não. Sobe no elevador. Não vai dar não, ele já tá lá em cima. O que que foi, bicho esquisito? O que que você quer de mim? Caçama, pra onde é que eu vou agora? Puxa essa alavanca. Abre, abre, abre. Minha nossa senhora. O que que tá acontecendo aqui? Calma, amigão, calma. Vem me matar, não. Ai, servo nas canelas. Corre. O que que é isso? Ô, meu povo tá revoltado aqui, hein? Jesus amado. Olha aí, tem outro coelhinho aqui. Vai fechar a porta na minha cara, né? Sabia, ô mal-educado? Ai, vai, 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 rápido, 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 rápido. Puxa essa alavanca. E agora eu faço o quê? Ah, que beleza. Eu me tranquei. Eu tive a proeza de me auto-trancar. Coelhinho. Você tá aí? Você... Eu sou muito idiota. Não é sério. O que que eu faço agora? Dá pra ir pra baixo? Ah, meu Deus do céu. Não, 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 não. Alguém aí em cima? A luz parou de... A luz tá parando de funcionar. Alguém sabe o que que tá acontecendo aqui? Eu continuo preso pelo visto. Ah, não, tô mais não. Graças a Deus abriram a porta pra mim. Os ursinhos eram educados no final das contas. Ah, e agora eu faço o quê? Eu não sei se esse é o mesmo... Eu não tô gostando nada disso. Para com isso, rapaziada. Para com isso, por favor. Eu não vou entrar nesse túnel, mas é nem que a vaca tuça. Parece que esses bichinhos se chamavam muzi. E parece que eles ainda estavam em fase de protótipo, ou seja, eles são experimentos que ainda estão em fase de teste. Pra nossa sorte, não dá pra gente entrar nesse túnel, nem que a gente queira. Mas, aqui do outro lado da sala, nós temos um cofre que a senha parece ser 4 dígitos numéricos. E aqui do lado, nós temos o que parece ser a solução pra senha do cofre. Mas como vocês podem ver, é um monte de número aleatório. 1, 5, 9, 3, 4, 5, 4, 5. Será que eu tenho que testar todos esses códigos até um dar certo? 1, 5, 9, 3. Não foi? 4, 5, 4, 5. Também não foi. 9, 3, 6, 8. Ah, esse foi. Boa. Aí dentro do cofre tem um cartão. A gente coloca ele aqui. E agora, o que tá acontecendo? Será que esse portão aqui se abriu? Abriu, boa. Alô? Tem coelhinho por aí? Bom, tem as alavanca aqui. Não dá pra puxar, não. Tá, agora eu me lasco pro lado de lá ou eu me lasco pro lado de cá? Bom, vamos vir pra cá primeiro. Eu tô sentindo que eu vou tomar um susto a qualquer momento. Ai, caramba, o que que eu falei? Olha, que bicho mais esquisitinho. Nossa, ele começou a correr. Pô, aí não, aí não. Nossa senhora. Vocês viram o socão que eu levei na cara? No mínimo, arrancou minha cabeça. É. Eu acho melhor eu ir pro outro lado. Brincadeira, rapaziada. Provavelmente, eu tenho que encontrar esse bicho. Aí eu saio correndo. Pelo amor de Deus, corre. Vai, 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 vai. Mas aqui não vai dar tempo. Ele tá correndo na minha direção. Ele vai meter o soco na cara de novo. Ai, eu vou morrer muito. Hum, vai doer. Puxa essa alavanca. Puxei. Eu fiz aconteceu alguma coisa? Ai, lá vem o bicho, lá vem o bicho. Nossa senhora. Corre, 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 corre. Ai, puxa essa alavanca aqui. Ai, foi. Ai, não. Soco, não. Soco. Perdi até o rumo de casa agora. Vem o bichão lá, vem o bichão. Beleza, tá vindo. Sai correndo. Dessa vez, sem olhar pra trás o animal. Só puxa a alavanca e sai correndo. Vai, 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 vai. Não olha pra trás, não. Ai, o povo grosso. Cê tá doido? Corre, corre, corre. Corre, corre. Puxa a alavanca. Vai. Isso. Isso. Pista grosso, hein. Meu Deus. Para, homem. Vai amassar a lataria toda. Agora essa porta se abriu e a gente continua descendo mais ainda nesse laboratório maldito. Isso que é um elevador de carga? Puxa a alavanca. Essa porta vai se abrir. E assim, a gente termina o primeiro capítulo de Muzi. Uma parada que eu achei legal do final de Muzi é que ele mostra todos os mascotes que apareceram ao longo do primeiro capítulo com uma breve explicação sobre cada um deles. Eita, que barulho é esse? Eita, que barulho é esse? Ah, mentira. Tem cenas pós-crédito pro próximo capítulo. E o que é isso? Tá tudo embaçado? Ah, parece ser uma boneca cheio de cabos com o coração no fundo. Deixa eu adivinhar. Algum cientista maluco perdeu a filha e tá tentando recriar ela na forma de animatrone. Enfim, essa foi a atualização do capítulo 1 do Muzi. Ficou um pouquinho maior do que era originalmente. E assim como o outro jogo que a gente jogou primeiro, ele não tem nada que diferencie ele dos outros jogos de mascote de terror. Enfim, se vocês curtiram esse vídeo, por favor, deixe seu like. Agora, se dão licença, eu vou ali fazer qualquer coisa que não envolva ficar sentado nessa porcaria de computador jogando essas carniças de jogo. Tchau!